Olá, eu me chamo Juliano Pimentel e esse vídeo é pra você que escorregou recentemente da sua dieta e tá toda inchada. Não tem jeito, a maioria das mulheres e dos homens também não resiste e acaba enfiando o pé na jaca na época das festas de final de ano. E qual que é o resultado? Elas se sentem culpadas, inchadas, desmotivadas e ainda acabam pensando assim, ah, não vou nem retomar todo aquele processo que eu tava fazendo de perda de peso, da minha reeducação alimentar. Um dos grandes problemas dessa comilança toda é o consumo exagerado de sódio, que tá presente no Chester, no famoso Tender, no Peru, e em tantas outras carnes que estão processadas, principalmente pelos conservantes e realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, tempero que acompanha carnes congeladas, condimentos e por aí vai. Por isso que você se sente inchado e retendo líquido. Quando nós consumimos sódio em excesso, nossos rins retém mais água, ou seja, líquido, pra tentar diluí-lo no nosso corpo, mantendo seus níveis normais. Fora os exageros em açúcar, em álcool, que são igualmente prejudiciais à saúde. Daí ocorre o inchaço e aquele edema, sabe? No membro inferior, aquela perna inchada no final do dia, o que quiser pode vir disso. Agora, nada disso é motivo pra você voltar àquela sua velha rotina e uma alimentação repleta de tranqueira. Se você exagerou no Natal ou no Novo e acorda inchada e culpada, o melhor que você tem a fazer é se perdoar. E seguir algumas dicas que vão resolver esse problema pra fazer a sua alimentação voltar a ser saudável. Primeiro ponto. Comece consumindo bebidas ricas em potássio, cálcio e magnésio, que atuam como diuréticos naturais, ajudando a reduzir esse inchaço. Quer ver um exemplo? Banana é muito saudável. Água de coco, que é uma bela fonte de potássio. Vegetais verdes, como espinafre. Alguns legumes, como lentilhas. E ainda amêndoas, nozes ou fontes de magnésio como um todo na alimentação. Segundo ponto. Tome bastante água. Quando bebemos bastante água, nossos rins trabalham mais. Eles são filtros do nosso corpo. E com isso, há menos retenção de líquido. O sódio é excretado, ou seja, jogado pra fora. E os principais responsáveis pelo inchaço vão junto. Então, quando você mantém o corpo hidratado, o volume sanguíneo aumenta. E com isso, aumenta também a depuração do sangue, que é isso. Quanto mais se filtra, mais a gente tira as tranqueiras do corpo. Terceiro ponto. Volte à sua essência. O mais importante é você voltar à sua rotina o mais rápido possível. Não é porque você falhou que você tem que desistir. Organize seus horários, suas refeições, faça uma lista de compras, do que você precisa na sua geladeira, pra mantê-la cheia de alimentos saudáveis e sem porcaria. Ao invés de ter lanche tranqueira, coloque lanches bons. Acelere seu metabolismo. Esse é o quarto ponto. Por que isso? Porque pra que você consiga, dentro daquela geladeira, daquela compra todinha, colocar alimentos termogênicos, como pimenta, gengibre, canela, chá verde, café sem açúcar. Eles vão acelerar a queima de calorias, eles vão acelerar o seu metabolismo. E ainda ajudar na melhora da sua disposição. Sabe aquela disposição que você tem no cafezinho da manhã, que você acorda e fala Agora eu tô pronto pro dia? Pois é. Então é isso. Pro quinto ponto e último, confie no exercício aeróbico. Os famosos treinos de cardio, da academia, ou caminhadas, ou corridas, jump, pedalada, eles podem potencializar seu metabolismo, além de te manter disposta e focada. Combine com exercícios e a alimentação. Combinando exercício e alimentação, rica em nutrientes, é a melhor forma de você se recuperar de uma jacada tremenda. Coloque essas dicas em práticas, não se sinta culpada, siga em frente. Use o tropeço como um aprendizado. Como um motivador pra mudar a sua realidade e a das pessoas que estão ao seu redor. E se você quiser saber mais sobre como emagrecer de verdade, com resultados imediatos, clique no link aqui da descrição, que você vai encontrar um vídeo meu e da Carol, onde a gente te conta tudo o que você precisa saber sobre um processo de emagrecimento consistente. Um beijo e até o próximo vídeo. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha no WhatsApp, pois esses vídeos vão ajudar muitas pessoas pelo mundo afora, como já tem ajudado até hoje. E eu só dependo da sua ajuda. Até lá!